Olá pessoal, estamos aqui para falar da terapia multidimensional, a cura pelo coração. O que é a terapia multidimensional? É uma terapia vibracional, onde através do foco no nosso coração, o terapeuta e uma equipe de seres de luz vai proporcionar a cura das questões que as pessoas nos tragam para serem curadas. Então, o terapeuta, tecnicamente falando, o que ele faz? Ele fica sentado em posição de meditação e traz a sua consciência para o nível do coração. A partir de então, nesse nível do coração, a gente disponibiliza uma energia que essa equipe de seres de luz vão utilizar para as curas necessárias que sejam apresentadas pelo paciente. Isso pode acontecer, alinhamento energético, alinhamento dos corpos, alinhamento dos chakras, resgates de partes de nossa alma, resgates de partes de corpos energéticos que possam estar presos em outras dimensões. Isso, o que se traduz? Eu posso ficar curada de medos, de traumas, de fobias, de inúmeras situações que eu nem saiba que tenha e que isso pode estar influenciando na minha vida. Então, por isso que a gente fala que o coração cura a alma. Quando a gente está focado a nível do coração, a gente entra num outro estado também mental das ondas cerebrais. A gente sai das ondas alfa e entra numa onda teta, numa onda até acima de teta, que você entra num relaxamento profundo. E aí, nesse estado, o terapeuta propicia que essa equipe de cura, que a gente chama, ou seres de luz, efetuem as curas em outras dimensões. Então, se você tem qualquer questão que você ache que possa ser tratada com a terapia multidimensional, manda pra gente. Esse tratamento, ele tanto pode ser feito presencialmente quanto à distância. E após a terapia, que a gente fica por volta de 30 minutos em silêncio absoluto, o paciente deitado, relaxando, onde quer que ele esteja, a gente combina um horário. E aí, ele pode ficar deitado, relaxando durante esse período. E eu fico lá, nesse momento, esses 30 minutos em meditação, com o foco no coração. A partir disso, depois a gente conversa, onde a pessoa vai me dizer o que ela sentiu, e eu vou dar um feedback, dizendo o que eu percebi, o que eu senti, o que foi curado naquela terapia feita. Então, se você tem qualquer questão que você acha que possa ser curada, ou se você também tem a intenção de se tornar um terapeuta multidimensional, aqui no Espaço Aroma de Flor, nós temos. Eu sou a ministrante da formação de terapia multidimensional, que acontece em dois dias, e você já sai apto para a prática da terapia multidimensional. Tá bom? Então, o meu muito obrigada e até a próxima!